Fala, galera! Trazendo para vocês, lançamento PC Futebol atualizado para o PPSSPP, com as últimas transferências do mercado da bola. Com brasileirão e europeu, rumo ao estrelato. Créditos ao editor FL Games. Fala, galera! 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 Gostitos! Trabalha a bola! Falta marcada! Ajeita para cobrança! Vem o bambu Olha aí que bela defesa Não sei se essa bola desviou Vamos ver Ele deu o escanteio Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai para o jogo como ninguém Como poucos no futebol mundial E nós vamos chegando já Quase 15 minutos 15 agora desse primeiro tempo Já está na hora de entrar no jogo Mas não adianta ter a posse de bola E dar passes afobados Como aquele ali O cara deu um passe para frente E não deu em nada É realmente Bateu todo errado na bola Todo desengonçado Olha que grande troca de passes Sou fã desse jogador Sou fã desse jogador Vamos ficar de olho É um jogador excelente Marca muito bem Sai para o jogo Como ninguém Como poucos no futebol mundial Dominou Dominou É para o outro mundo Olha que grande troca de passes Segunda para o campo de ataque Passa de graça Passa de graça Veja aí Está me impedindo Condição legal hein Será? Acho que na hora do passe Condição legal Eu tive a impressão de ele estar impedido Dominou A chance agora Espalma manda a linha de fundo Cruzamento para a área Pegou mal hein Pegou embaixo Mandou Voltou ao normal Vamos até pelo menos 48 A chance agora Cruzamento para a área Vem cruzamento A chance agora Golaço Gol A chance agora E agora sim, no fim de papo, nesse primeiro tempo, 1x0, 1x0, vamos para os 45 minutos decisivos desse grande clássico que você acompanha ao vivo em todo o Brasil, dominou, invadiu! A chance agora, bateu mal pra caramba, trabalha a bola, olha que grande troca de passes, fuzilou e a bola passou, foi embora! E agora sim, no fim de papo, bateu mal pra caramba, olha que grande troca de passes, fuzilou e a bola, olha que grande troca de passes! É você que está fazendo, afina a voz! Tá, como é que faz isso? Aquele trabalho que o pessoal fica fazendo com a garganta... Isso aí está parecendo um motor daqueles que o óleo está fumando, só o esporte interativo tem Vitor César Rodrigues! É, realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado... Conseguiu sair bem! Parou a jogada! Parou a jogada! Parou! Parou! Mas não adianta ter a posse de bola e dar passes afobados como aquele ali. O cara deu um passe para frente e não deu em nada. É realmente bateu todo errado na bola, todo desengonçado. Procura alguém desmarcado, alguém livre. Bateu mal pra caramba. Fim de papo no tempo normal. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui. Foi outra TV, né? Não é, esse cara é outro. Desculpa, gente. Foi outra TV? Eu me empolguei, desculpa. Volta a fita. Descida é boa. Não, foi nada. Foi nada. Eu não achei absolutamente nada. Descida é boa. Troca de passes em muita velocidade aí. Já levantou a bandeira. Descida é boa. Passamos de 15. Não sei se essa bola desviou. Vamos ver. Ele deu o escanteio. Olha o levantamento. A chance agora. Manda pra linha de lado. Cruzamento pra área. Vai pela linha de lado. Vai pela linha de lado. Arremesso lateral. E agora perdeu a bola. E agora perdeu a bola. Espaula. Espalma a manda linha de fundo. Cruzamento pra área. Isolou, deu um bico, mandou a bola longe Acertou aqui quase a câmera Descida é boa A chance agora Vai ser a defesa Troca de passes em muita velocidade aí Falta marcada Tenta encontrar espaço Dominou Chega né Fim de papo nesse primeiro tempo Vamos para os 45 minutos decisivos Desse grande clássico que você acompanha ao vivo em todo o Brasil Desarmado Ih rapaz, vai brincar aí, vai Fuzilou e a bola passou, foi embora Bolaço Gol Fuzilou também, vai brincar... Brincelou também também tem um vier de Miami 15 minutos, passamos desse segundo tempo Agora é você, o microfone e o som do Leone Garotos não resistem aos seus mistérios Garotos nunca dizem não Garotos como eu, sempre tão espertos, espertos de uma mulher São só garotos Que beleza, Vitor Sede Rodrigues Tem meigo na forma de cantar, diria suave Que bacana, Vitor Sede Rodrigues Você gostou? Parabéns, Vitor Sede Rodrigues Parabéns, eu não sabia Falta marcada Troca de passes em muita velocidade aí Temos mais um, escanteio Para o levantamento Olha o levantamento Descido é boa Falta marcada É para o tumulto A chance agora Procura alguém desmarcado, alguém livre Fim de papo termina o jogo